Fale meus jovens, meu nome é Cássio San e você está no QG Curioso. Você gosta de vídeos assustadores, não é mesmo? Então, esses 5 vídeos de terror proibidos são perfeitos para você. Número 5. O sequestrador. Imagine ser sequestrado. Isso, por si só, já é uma situação horripilante. Mas existe um agravante. As bizarras atitudes do seu sequestrador. Esse clipe tem circulado na internet e deixado diversas pessoas completamente aterrorizadas. E não é pra menos. Somente a possibilidade de dar de cara com um ser que é capaz de fazer isso com você já é realmente bastante assustadora. A parte boa é que o QG Curioso investigou e descobrimos que as chances de você encontrar com a pessoa responsável por esse vídeo é zero. Isso porque o clipe foi retirado de uma obra de ficção chamada The Pogue Cupside Tapes. Ele possui uma estrutura de pseudodocumentário que relata a descoberta de centenas de fitas com torturas, mortes e desmembramentos numa casa abandonada. Agora sabe o que realmente fica abandonado? O QG Curioso quando você não deixa aquele like gostoso pra gente. Aproveita e já se inscreve que isso ajuda muito a gente a trazer mais conteúdos pra vocês. E quem comentar a hashtag TôInscrito vai ganhar um coraçãozinho. Vamos lá? Número 4 Atrás de você Esse próximo vídeo certamente irá te deixar ansioso para olhar para trás. O que te observa quando você não está olhando? Esse homem estava gravando o seu próprio rosto num cômodo escuro quando resolve ativar o modo de visão noturna da câmera. O que ele registrou é capaz de compor seus piores pesadelos. E aí, você já olhou pra trás hoje? Número 3 Andar na floresta ou em uma mata durante a noite já é por si só uma péssima decisão. Mas imagine estar fazendo sua caminhada e dar de cara com essa figura. Esse trauma eu estou deixando passar. Mas seja lá quem encontrou essa garota, nunca mais esquecerá. Muitas pessoas compartilham esse vídeo como se fosse uma assombração. Então, pra mim, parece mais um corpo em estado de putrefação. E você, o que acha? Você decide. Número 2 Criatura pálida Normalmente, quando vemos vídeos de atividades paranormais onde as entidades são capturadas, elas são pálidas e sem vida. Isso é o que vemos normalmente. Mas o que você acha que pode ser, nesse vídeo, uma pessoa? Uma assombração? Eu confesso que fiquei com minhas dúvidas. Mas, estamos na ala de vídeos proibidos da internet. Então, é de se esperar o pior. Número 1 Suicídio no metrô Esse próximo vídeo pode ser altamente pesado para algumas pessoas. Então, assista com cautela. Esse grupo de amigos estava aguardando um trem no metrô. Veja como eles estão felizes. Porém, não fazem ideia do que está prestes a acontecer. A pessoa que está filmando nota uma mulher agindo estranhamente do outro lado. E chama a atenção do grupo inteiro. Todos olham e é possível notar que a mulher está claramente passando por algo. Mas o que ninguém esperava era isso. Precisamos censurar a parte onde ela é. É atropelada pelo trem. Pois, é bastante pesada. Veja na cara dos amigos. Como eles estão completamente chocados. E abalados. Com essa situação. Afinal de contas. Quem não estaria? Só que o vídeo não para por aí. Veja só no final. Quem estava ali embaixo. Observando toda a comoção. Agora eu quero saber qual a sua escala de medo ao assistir a esse vídeo. Deixe nos comentários se foi um, dois ou três. Para todos saberem o seu nível de coragem. E antes de dormir, veja se não tem ninguém embaixo da sua cama. É nóis. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto